Então vamos rogar a Deus, o nosso Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus o nosso Mestre querido, nosso irmão maior e também os governadores do nosso planeta Terra. A Ismael, o mentor espiritual do nosso Brasil, aos nossos mentores, a nós mesmos, nos nossos corações, possamos nós vibrar força, fé, coragem para os nossos irmãos no sul do país, cujo momento é de provação coletiva, que as nossas preces, as nossas vibrações possam levar o melhor que tivermos dentro do nosso coração, para fortalecer aquela comunidade, aqueles nossos irmãos, de todos os reinos lá, para que eles possam suportar esse momento e extrair dessa imensa dor uma grande experiência, dar um grande pulo espiritual na sua evolução espiritual. Rogamos por todos aqueles que estão envolvidos nos trabalhos de resgate, que estão trabalhando em prol da toda aquela comunidade, enfim, a todos, que todos precisam dessas boas vibrações para com as suas forças internas transformarem aquela localidade e poderem recuperar o máximo do que for possível. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui reunidos essa noite e tendo essa condição de vibrar, de rogar por todos esses irmãos. Gratidão também pela encarnação, pela oportunidade que nós estamos tendo de aqui estarmos também cheios de oportunidades para alavancarmos a nossa evolução espiritual. Gratidão, que essa paz e esse amor, Senhor, possam envolver todo o nosso planeta, todos os dirigentes do planeta, para que nós possamos desenvolver mais amor uns pelos outros. Que essa paz e esse amor prossigam entre nós. Muito obrigada. Que assim seja. Gente, a gente vai dar sequência ao capítulo 11, que é intitulado... Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Maria. É importante a gente compreender, como a gente já falou na aula anterior, que o sexo, ele é uma grande força, uma grande energia criadora. É uma energia por excelência criadora. Mas que, em geral, quando a gente está aqui encarnado, a gente possuidor desse corpo de carne, a gente canaliza quase que tudo para a área da genital, os que são homens, homens, os que são mulheres, mulheres, mas para a genitália feminina ou masculina. E a gente acaba usando, de uma forma muito restrita, a grande maioria de nós, essa energia sexual. Ou tão somente para procriar, que é claro que tem todos os seus méritos, ser pai, ser mãe é uma missão super importante. E também uma missão vitalícia, porque enquanto está encarnado, ninguém deixa de ser pai nem mãe. Até a morte é pai e mãe, é cargo vitalício. Mas a grande maioria de nós, como colocou Calderaro, a gente canaliza toda essa energia criadora na área da genitália, tão somente para sentirmos prazeres, prazeres físicos. E é nessa busca desenfreada que a grande maioria de todos nós se encontra ainda, voltados para as questões físicas, para o prazer físico, a gente acaba focalizando toda essa energia só nesse sentido e nesta direção. E é por causa disso que muitos de nós acabamos perdendo a nossa encarnação, errando, cometendo grandes erros e até adquirindo grandes distonias, não só físicas, mas principalmente mentais. Então, é focado nisso que o Calderaro está falando, no mau uso dessa energia. A gente aqui não está pregando nenhum tipo de puritanismo, nada disso, nem dizendo que sexo é pecado, porque sexo não é pecado. Sexo é uma força que nós temos, uma força criadora. E como força criadora, nós podemos usar para criar coisas boas e belas, ou para criar monstruosidades ou até problemas muito sérios para todos nós. Então, é nesse sentido que a gente tem que olhar a energia sexual como uma força criadora e como toda força, ela precisa ser bem canalizada, ser bem direcionada, para não nos prejudicar e nem prejudicar aqueles que estão passando na vida junto conosco. Porque hoje a gente está vendo uma sociedade muito individualista e o sexo está sendo usado de uma forma muito arbitrária pela grande maioria de todos nós. Não vai crítica, mas vai um alerta para entender que tudo que a gente exerce de direito, a gente tem que entender que tem uma contrapartida de responsabilidade, de obrigações. Então, a gente não pode achar que a gente só tem direitos e que a gente nunca tem deveres. Para cada direito adquirido, a gente também vai ter um dever adquirido. Então, a gente tem que entender que sexo tem que ser usado com responsabilidade, como qualquer outra força dentro, qualquer outro potencial dentro da nossa alma. Tem que ser utilizado com responsabilidade para não nos comprometer e não comprometer e ferir aqueles que estão no caminho da nossa vida e que estão usufruindo dessa energia junto com a gente. Então, é responsabilidade. A gente não pode negar nem escamotear isso. Mas a gente não precisa ter um olhar de puritanismo e nem olhar para o sexo e achar que sexo é pecado, porque sexo não é pecado. Mas ele pode representar, durante o uso que nós fizermos dele na nossa vida, ele pode representar um karma negativo. E é isso que a gente precisa pensar. Então, o Caldeiraro, eu acho até que foi um minuto aqui antes, deixa eu ver aqui. Acho que sim. Nós paramos aqui. Caldeiraro, ele está falando ainda do nosso processo de sublimação, no entendimento que sublimar qualquer energia, qualquer força, qualquer faculdade nossa, não é fácil, não. exige muito esforço da gente, principalmente na condição que nós nos encontramos, cuja maioria de nós somos espíritos imperfeitos. Então, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Se fosse, a gente não estaria nem tocando nesse assunto dessa forma. Então, ele fala assim, Milhões de irmãos nossos se conservam semi-loucos nos lares ou nas instituições. São os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia, a submergirem pouco a pouco no caliginoso. Caliginoso é muito denso, escuro. E tijuco é lama lodo. Então, imagina uma coisa muito densa, escura, uma lama muito densa, escura. Então, ele coloca pouco a pouco no caliginoso tijuco das alucinações. Então, a maioria de nós acaba direcionando toda essa energia e de uma forma tão negativa que joga a gente para baixo, para o lodo, para o pior da vida. E aí a gente acaba ocasionando dentro de nós diversas distonias mentais, distonias físicas que vão marcar o nosso perispírito e que vão promover sofrimentos em nós, em outras existências. Então, é isso que a gente tem que ter a mente aberta. Cada um faz da sua vida sexual aquilo que quiser, mas sabendo que aquilo que for feito dela terá uma consequência, que pode ser positiva ou negativa. Será negativa se não for feita com reflexão e positiva se for feita com reflexão. Então, ele continua. De mente desvairada, fixa no socavão, socavão é buraco, né, ou furna, da subconsciência, perdem-se no campo dos automatismos inferiores, obstinando-se no conservarem deprimentes estados psíquicos. Então, a gente não pode esquecer que esse livro está falando muito para nós do quê? Do cérebro triuno. Então, quando o sexo é mal usado, a gente fica ali naquele primeiro andar ali, por isso que ele fala, de mente desvairada, fixa no socavão da subconsciência. No subconsciente, nós vamos ter os porões. E ali nós vamos ter os hábitos e os automatismos, nós vamos ter a vida toda direcionada pelos instintos. E quando a vida é direcionada pelos instintos, a gente fica dentro de um labirinto que a gente viu de causas e efeitos. Então, a gente fica só naquela coisa, causa e efeito, só dentro desse circuito, sem evoluir, totalmente jungido e preso às nossas atitudes, criando karmas que nós teremos que posteriormente resolver sobre isso daí. Então, é nisso que ele está falando. Quando a gente usa essa energia de uma forma tão instintiva, tão automática, a gente vai ficar nesse labirinto de causa e efeito. A gente vai estar só criando situações embaraçosas para, em outras vidas, a gente ter que dar conta disso daí. Então, eu acho que a gente agora que está tendo tanta informação, como a gente tem, principalmente pelo lado da doutrina dos espíritos, a gente tem tanto subsídio para poder trabalhar essa energia de uma forma melhor, que eu não entendo por que não. Por que não? A gente tem. No entendimento de que sublimar essas energias é um processo, ou seja, ela não vai ser sublimada do dia para a noite. Não adianta sonhar com isso daí. A gente vai ter que ir trabalhando pouco a pouco aquilo que a gente der conta. E o que a gente dá conta é diferente do que o outro dá conta também. É isso que a gente precisa entender. Entender, compreender e não julgar. Ter uma conduta de misericórdia. Porque, para a gente, às vezes, a gente está olhando para as pessoas e faz um olhar crítico, diz que as pessoas são desregradas, são isso ou aquilo. Se elas são ou não são, isso é para Deus resolver, não é para a gente resolver. A gente tem que resolver o nosso caso pessoal, e não o caso das pessoas. É a nossa energia que a gente tem que dar conta. Dela, principalmente. E dão, propriamente, da vida, da energia das outras pessoas, ou o que elas estão fazendo da sua energia sexual. Então, o caldeirado, ele abre uma reflexão para a gente ver que a maioria de todos nós usamos o sexo muito voltado ainda para os instintos. E, com isso, a gente acaba criando carmas que são negativos. Outro dia me perguntaram que, quando a gente fala de carma, essa palavra nem é espírita, é uma palavra em sânscrito. Significa ação. Ação. Qualquer ação. Por exemplo, eu levantar aqui e sair daqui do lugar onde eu estou e ir em direção para fora da minha casa, por exemplo, isso é uma ação. Isso é uma ação. Que vai ter o quê? Uma reação de contrapartida. Que pode ser positiva ou negativa, dependendo de como eu saio daqui. Se eu saio, por exemplo, eu saio de onde eu estou, vou para fora da minha casa para brigar com alguém, foi uma ação infeliz da minha parte. Foi uma ação infeliz. Agora, se eu saio e vou para fora da minha casa, como uma ação de ajudar alguém que, sei lá, se machucou, que alguém que caiu, sei lá, que foi atropelado, qualquer coisa, é uma ação positiva. Então, é isso que a gente tem que entender. Para toda ação, uma reação. Mas a gente tem ações que são positivas na nossa vida. E outra, as leis de causa e e efeito. A gente não vive dentro de um Maktub. A nossa vida, a gente pode mudar de uma hora para a outra. Nós temos um destino, o nosso destino, ele é derivado, ele se origina, ele é consequência das escolhas que nós fizemos, estamos fazendo e que vamos fazer. Nosso destino é isso aí. A gente vai criando destino pelas decisões que a gente vai tomando da nossa vida. Então, a gente pode mudar muitas coisas na nossa vida? Claro que pode. pode mudar muitas coisas da nossa vida. Pode abrandar, minimizar, equacionar carmas que nós já criamos em outras vidas. E até nessa. Com comportamento diferenciado, a gente vai anulando todas essas situações. Então, entenda. A gente, ninguém vem com destino aqui na Terra de ser desgraçado, de ser infeliz, de errar. Não existe isso. Não existe. Ninguém foi criado, e ninguém tem como missão na Terra fazer o mal. Todos nós somos um potencial divino de fazer o bem. Toda a nossa encarnação é planejada para a gente sair daqui com nota 10. Toda encarnação aqui tem possibilidade de sair com nota 10. Deus não dá missão impossível para ninguém. Senão, Deus seria cruel de colocar um peso nos meus ombros superior às minhas forças. Deus seria de uma crueldade infinita. Vai me dar uma missão que é impossível de eu conseguir executar? Não. Tudo que eu vim aqui fazer eu tenho possibilidade de sair daqui com nota 10. Tem possibilidade. Se vou tirar ou não, aí já é um outro assunto. Mas eu tenho possibilidade. Então, a gente tem que entender que a gente é dono do nosso destino o tempo todo. A gente é dono das nossas atitudes. E é nesse sentido que o sexo vai entrar. Porque ele é uma ação. Eu tenho que responder por essa ação. Como qualquer coisa. Como falar, falar bem, falar mal. Se eu falo bem, que bom. Eu vou ter uma reação, uma contrapartida muito boa. Se eu falo mal, infelizmente, eu vou ter que aguentar isso também como retorno. Então, é nesse sentido que a gente vai olhar o sexo também. Não como uma coisa pecaminosa. Primeira coisa que a gente tem que entender é nesse pequeno trecho que eu trouxe desse capítulo. que nós não somos produto de uma secreção mental. Porque a nossa mente, a nossa consciência não está dentro do cérebro. Se a gente perguntar para um neurocientista, ele vai estar procurando estruturas cerebrais, hormônios cerebrais, neuros psíquicos, para dizer que nós somos assim e assado em decorrência daquilo ali. Não. O nosso cérebro é assim ou assado em decorrência do que nós plasmamos. É bem ao contrário. Cérebro é só instrumento para nós espíritas. Só. Somente é um instrumento. Mente. A mente não está no cérebro e o cérebro é só um instrumento, uma expressão da nossa mente. Por ali, é pelo cérebro que a gente vai colocar para o mundo, para a dimensão material, vai externar o que nós somos na realidade. Então, a gente precisa ter isso assim, muito bem equacionado dentro de nós. Então, o Calderaro coloca assim, não solucionaremos tão complexo o problema do mundo simplesmente à força de intervenção médica, embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, sem atingir, contudo, a intimidade das causas. Ou seja, nós temos remédios para, por exemplo, para ajudarmos a sairmos de um processo de depressão. mas a depressão é algo que nós produzimos. Então, nós temos que equacionar as emoções que nos levaram a nos sentir deprimidos. O remédio vai ajudar, mas o remédio vai atingir o efeito dessa depressão, que vai levar a um determinado, uma determinada diminuição de produção de algumas substâncias cerebrais que vão facultar a gente ficar mais apático, mais fechado, mais retraído. Mas não é exatamente um problema no cérebro que gerou uma diminuição, sei lá, de dopamina, de serotonina, seja lá o que for. Mas sim, é o espírito que é o dono desse corpo, é aquele que governa este corpo que a gente está aqui utilizando que está tão desarmonizado que não consegue nem fazer uma organização da produção desses hormônios dentro de nós. Então é isso que a gente precisa entender, o remédio ajuda, mas ele vai só no efeito. Mas qual é a causa daquela depressão? Quais foram as emoções que eu fui sufocando, que eu fui guardando, o que dentro de mim precisa ser transformado para que eu possa sair de um processo depressivo? Então é nisso que Calderaro está nos levando a um processo de reflexão. Que bom que a gente hoje tem as medicações para todas as distonias da alma, para a depressão, para... para... como é que não daquela distonia mental que causa problemas nas polaridades? Como é que é? Bipolar. Bipolar, isso aí. se a gente tem uma bipolaridade, o remédio vai ajudar para que a gente possa ficar mais controlado entre a euforia e a tristeza profunda. Porém, entenda, o que está me levando a esse processo tão extremista dentro de si? Então, que bom que a gente tem a medicação, graças a Deus a gente tem a medicação, mas a medicação é para dar tempo da gente se encontrar, da gente se ver, porque a gente já está tão distante de nós mesmos, e podermos nos resgatarmos. Mas ele não vai curar o nosso estado de bipolar ou o nosso estado de depressão ou de depressivo, ele não vai tirar. Ele vai, momentaneamente, ele vai nos ajudar, mas a gente precisa ir lá na causa dos problemas. E ele continua. Por isso que ele fala, ciência no terreno dos efeitos, sem atingir, contudo, a intimidade das causas, porque a causa é sempre nossa, das doenças, sejam físicas, mentais ou espirituais. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mau produto da química mental. Ou seja, ele está falando aquilo que os neurocientistas procuram, será que é porque a gente tem menos uma substância X no cérebro, porque determinadas áreas não estão produzindo essas substâncias, e é por isso que a gente tem um temperamento mais triste ou um temperamento mais violento? Não. Não é isso. A personalidade é da alma, e ela vai desembocar no corpo físico e vai promover diversos desequilíbrios. Imagina, eu sou uma pessoa, um espírito muito violento. Eu vou estar jogando essa carga constantemente para o meu corpo físico, que é um instrumento, e eu vou estar promovendo disfunções glandulares, porque vão ser liberados cargas de adrenalina muito fortes, que vão promover problemas no coração, que vão promover um excesso de bile na vesícula biliar, que vão promover problemas no fígado, e etc. E é porque o meu corpo que está descalibrado, ou é quem está destemperado sou eu e estou jogando toda essa falta de temperança para o meu corpo físico. Então, a doutrina dos espíritos mostra que a causa de tudo está em nós, espíritos imortais. Esse corpo é só um instrumento. Se ele está sofrendo desequilíbrio é porque nós, espíritos, estamos desequilibrados. Então, é isso que Calderário está falando aqui para a gente parar para fazer a reflexão. Mas que bom que a gente tem um medicamento que nos ajuda durante um tempo para a gente poder se encontrar e poder se organizar. Graças a Deus tem a medicação, graças a Deus tem as terapias, graças a Deus temos todo esse arsenal de medicamentos e terapias hoje para a gente se tratar e a gente dar tempo da gente ganhar essa encarnação e sair daqui vitorioso. Dá tempo, para dar tempo. E ele coloca assim, erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual consoantes a respeitáveis convenções humanas possa servir de templo a manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Então, a gente precisa abolir o preconceito e achar a bandeira do amor. Antes da gente, ele não está dizendo que as aberrações e os excessos são bons, nem está dando avó a isso. Mas ele está falando que antes da gente olhar para uma pessoa cuja aquilo que nós chamamos de normalidade sexual, ele pode estar fora dessa normalidade, ao invés de olhar para ela com um olhar preconceituoso e violento, não esquecer que ali tem um espírito imortal com o sentimento de amor dele e que ele precisa ser respeitado nos seus sentimentos e também ser respeitado porque é filho de Deus. Então, a gente precisa abolir o preconceito e hastear a bandeira do amor dentro de nós. Não é dar aval aos excessos, às aberrações, não é isso, mas é respeitar o ser que está passando naquele momento e vivenciando aquela situação ali dentro de um campo sexual que muitas vezes está destoando da alma dele, que está totalmente na contramão daquilo que ele, da polaridade que ele em alma possui, mas respeitar as emoções dele, respeitar o ser que está ali, porque ele é filho de Deus como todos os outros. Então, é isso que a gente precisa ver na sociedade, não está tendo muito isso. A gente vê que hoje dentro da sociedade, até o respeito a nós, mulheres, está difícil. E o feminicídio que hoje cresce na sociedade, que deveria estar decrescendo e desaparecendo do planeta Terra, está aí, ainda está presente dentro da nossa cultura. ainda não se conseguiu compreender que a mulher é um ser igual a todos os outros seres, que a gente apenas está numa polaridade feminina, mas nós somos espíritos imortais e filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Então, se mata por muitas questões ainda, as mulheres. Então, veja, a gente está dentro de uma sociedade que não consegue compreender o máximo, não consegue exercer a lei de amor deixada, tão pronunciada e vivida por Jesus, a gente não consegue vivê-la na integridade. Porque muitas pessoas que estão hoje fazendo o uso dos seus preconceitos para ridicularizar, matar, ou colocar as pessoas à margem, são pessoas, às vezes, que se dizem cristãs, batem no peito e têm uma religião. E, em nome da religião, fazem atrocidades e continuam fazendo. Como assim? Jesus falou do amor. Jesus falou do amor. Onde está o amor? Onde está a bandeira do amor? Então, acima de qualquer coisa, o amor tem que permear as nossas atitudes. Enquanto a gente tiver preconceito, enquanto a gente tiver qualquer sentimento contrário ao amor em relação a toda forma de vida, é porque a gente não entendeu nada do cristianismo. nada do cristianismo. Não significa que nós vamos dar aval às aberrações e aos excessos. Ainda, um pouquinho antes da aula, nós estávamos falando aqui nos bastidores de um livro do Divaldo intitulado Sexo e Consciência. Eu estava falando com as pessoas que é um livro bom, mas, particularmente, a mim, ele me pesa em muitos momentos. Quer dizer, uma coisa que muito me pesa, por exemplo, a pedofilia me dói profundamente a alma. E quando fala em pedofilia, a gente fala em criança, isso me dói o coração. Mas entenda, o pedófilo, ele merece misericórdia. Mesmo eu sei fazendo as atrocidades que a gente sabe. Porque a bandeira do amor tem que permear as nossas atitudes e os nossos sentimentos por pensamento, palavra e obra. É difícil? É difícil. Eu confesso a minha dificuldade. Porque quando eu vejo uma criança sofrer determinadas coisas, a mim, o abuso sexual em crianças, para mim, é uma coisa que muito me dói quando eu vejo. Então, assim, mas me dói profundamente mesmo, profundamente, de me emocionar profundamente. Então, assim, a gente precisa entender que o pedófilo, ele precisa da nossa misericórdia também. É claro que eu não estou dando aval às aberrações e aos excessos dele. mas ele merece uma conduta de misericórdia, ter uma conduta de misericórdia para com ele. Não significa que eu estou dando aval aos erros. É só isso que eu quero dizer para vocês. Mas a gente não tem o direito de ser violento e desrespeitoso nem mesmo com esse indivíduo. Então, há situações difíceis na sociedade. Mas, entenda, se a gente encontra um ponto que é neurálgico para a gente que é difícil lidar, a gente tem que investir mais do amor ensinado pelo Cristo e plantar mais essas sementes dentro dos nossos corações para que a gente não corra o risco de ser injusto. Deixa Deus fazer o julgamento. Deixa Deus fazer o julgamento e aprendemos nós a amar. É melhor assim. Não sei se eu me faço entender por todos. Então, vamos lá. Desenvolvamos, pois, carinhosa assistência aos que desesperam no mundo, sentindo-se na transitória condição de deserdados. Ensinemo-los a libertar a mente das malhas do instinto, abrindo-lhe caminho aos ideais do amor santificante, recordando-lhes que fixar o pensamento no sexo torturado, com desprezo dos demais departamentos da realização espiritual através do cosmo orgânico, é estacionar inutilmente no trilho evolutivo. É entregar-se inerme à influência de perigosos monstros da imaginação, quais o despeito e a inveja, o desespero e a amargura, que abrem ruinosas chagas na alma e que culminam ao exclusivismo, pena que pode avultar até a loucura e a inconsciência. Então, assim, se a gente não tiver nada de bom para dar a uma pessoa que está sendo torturada na área sexual e está cometendo diversos desregramentos, se a gente não tiver nada de bom para dar para ser pessoa, que a gente silencie e faça uma prece para nós, mas que a gente não seja violento com a outra. Porque a única violência, o único mal que a gente pode dar cota é aquele que está dentro do nosso coração, do outro a gente não pode dar cota. Vamos ajudar. Se a gente puder achar a bandeira do amor e da paz, façamos. Se a gente não puder, que a gente faça uma prece para nós. É isso que a gente tem que ver. Porque é difícil, como eu disse para vocês, há vários desregramentos na área do sexo, como eu citei agora a pedofilia, para mim é muito difícil. Então, quando eu chego no meu limite, eu faço uma prece para mim. Eu faço uma prece para mim. E quando eu posso, eu faço uma prece para todos os envolvidos. Então, a gente tem que entender que é assim a vida, mas que a gente não pode esquecer aquilo que a gente escolheu para nós. Nós escolhemos ser cristãos. Nós escolhemos Jesus para ser o nosso modelo e guia. Então, a gente tem que se esforçar para viver os seus ensinamentos. E trabalhar o mal e a violência que tem dentro de nós. Porque o mal e a violência do outro, infelizmente, é ele que vai ter que dar conta em algum momento do processo evolutivo dele. Então, é isso que a gente precisa dentro da sociedade começar a trabalhar. É o meu modo de ver, é o meu modo de entender Jesus, é o meu modo de tentar vivenciá-lo em sociedade, mesmo quando eu fico muito chocada com as situações que a gente vive. O cativeiro nos tormentos do sexo não é problema que possa ser solucionado por literatos ou médicos a agir no campo exterior, ou seja, no físico. É questão da alma que demanda processo individual de cura e sobre esta só o espírito resolverá no tribunal da própria consciência. Então, é isso, desculpa, é isso que nós precisamos entender. a medicina vem, as terapias vêm, ajudam, ótimo, tudo isso deve ser usado sempre, porque foi colocado por Deus aqui na Terra justamente como um ato de misericórdia para todos nós. Mas a gente tem que entender como Jung falava, a ajuda vem de fora, mas a solução vem de dentro. As distonias que estas almas possuem e que nós possuímos talvez em outros âmbitos da nossa vida, somos nós que vamos ter que dar conta. o que cabe a nós fazermos uns com os outros? Nos amarmos muito, que como disse, reconhecerão os meus discípulos por muito se amarem. É isso que a gente tem que promover, porque o amor vai ser o diferencial para essas almas, mostrar que existem para essas almas outras formas de amar e de se comportar dentro da sociedade. É difícil? É. Se fosse fácil, a gente nem estava falando sobre isso. A gente já estava passando essa página falando sobre outro assunto. Então, é fazer a diferença na sociedade, por isso que Jesus disse, se alguém te bater numa face, oferece a outra. O que é oferecer a outra face? Mostrar para ele que tem outras formas de viver sem ser a violência, sem ser na dor, sem ser pela astúcia. Existem outras formas de caminhar pela terra. E Jesus deixou isso bem claro para todos nós. mas que não é fácil essa caminhada, não é não. Mas que é possível? É sim, é possível. E é isso que a gente tem que fazer. A gente quer um mundo regenerado, mas manda as nossas crianças para a escola e fala assim, meu filho, se alguém te bater, não leva desaforo para casa também não, bate também. Ora, olho por olho, dente por dente. Meu filho, se alguém te bater, pergunta qual mal que você está fazendo a ele. pergunta qual mal e já te desculpa de uma vez. A gente não não consegue sair desse circuito, porque a honra, a honra, a honra, que honra? A honra só pode nascer se ela for toda permeada pelo amor, senão é desonra. É desonra o tempo todo. Uma atitude só é nobre se ela for toda permeada de amor. senão ela não é nobre em lugar nenhum. E aí, a pergunta, é feita uma pergunta para aquele espírito superior que está dando a palestra para todos, e vou já embasar para vocês, é feita uma pergunta dentro de dois grandes psiquiátricas, psiquiatras que nós temos, Freud e Jung, Jung foi discípulo de Freud, a pergunta direcionada nessa área. Vamos ler para a gente ver como é que foi feita, mas a pergunta foi direcionada para essa área, para falar sobre a metodologia de Freud e de Jung. Entendam, gente, para mim, Jung é um passo a mais, mas Freud foi de suma importância, mas Jung é um passo a mais. Só isso. Mas sem Freud, quanta coisa que a gente não tinha. É de suma importância também. Mas as coisas precisam prosseguir. e Freud prosseguiu. Então vamos ler para a gente ver a pergunta feita. Venerável instrutor, alguém pergunta para ele, disse reverente nos últimos tempos na Terra, os psicologistas encarnados, venerável instrutor, disse reverente nos últimos tempos na Terra, os psicologistas encarnados, em número considerável, exposaram os princípios freudianos como base da investigação dos distúrbios da alma. Porque a base realmente veio de Freud. Então para Freud tudo estava ligado ao campo do sexo, do sexo, enfim, a gente vai ver ali. Para o grande médico austríaco, quase todas as perturbações psíquicas se radicam no sexo desviado. alguns discípulos dele, porém, modificaram-lhe algo às teorias, corrigindo a tese das alucinações eróticas que a psicanálise aplicou largamente às próprias crianças no estudo dos sonhos, das emoções, pensadores eminentes opuseram a afirmativa de que todo homem e toda mulher são portadores do desejo inato de se darem importância, a qual os que compele a manter impulsos primitivistas de dominação, outros expoentes da cultura intelectual asseveram a seu turno que o ser humano é repositório de todas as experiências da raça, trazendo consigo vasto arsenal de tendências para determinadas linhas do pensamento. Bom, eu não sou uma conhecedora profunda nem de Freud nem de Jung, mas ele vai dizer em resumo nem uma coisa nem a outra, é mais ou menos isso, porque ele não adianta a gente procurar isso como uma coisa genética, porque Freud falou que vinha tudo do sexo e Jung confirma que todos nós somos, o produto da nossa genética vem das questões que nós herdamos dos nossos pais e que também muitas dessas mudanças que ocorrem dentro do processo genético são derivados de um processo de uma cultura social, porque tudo está ali no nosso genes e a gente vai pegando aquilo ali e vai transformando, ou seja, tudo para eles vem do grupo físico, mas vamos lá, o que vai o venerável instrutor para desempatar as questões ali? Já sei o que deseja, refere-se você aos movimentos da psicologia analítica chefiados por Freud e por duas correntes distintas de seus colaboradores. O notável cientista centralizou o ensino no impulso sexual, conferindo-lhe caráter absoluto, enquanto as duas correntes de psicologistas inicialmente filiadas a eles, que ali é inicialmente filiadas a eles, se diferenciam na interpretações disso daí. A primeira estuda o anseio congênito da criatura, no que se refere ao relevo pessoal, enquanto a segunda proclama que, além da satisfação do sexo e da importância individualista, existe um impulso da vida superior que tortura o homem terrestre mais aparentemente feliz. Para o círculo de estudiosos essencialmente freudianos, todos os problemas psíquicos da personalidade se resumem na angústia sexual, para a grande parte de seus colaboradores, a causa se estende à aquisição de poder e à ideia de superioridade. Diremos, por nossa vez, que as três escolas se identificam, portadoras todas elas de certa dose de razão, faltando-lhes todavia o conhecimento básico da reencarnação. Da reencarnação e se aceita a reencarnação, aceita que nós somos espíritos imortais e que se nós temos problema na área da sexualidade ou temos um poder muito grande ou temos um problema muito grande de termos aquisição, poder da sociedade, não importa. De onde que vem isso? Todas essas distonias nascem da alma, do nosso orgulho, do nosso egoísmo que precisa ser equacionado e aí sim a força sexual da alma vai ser muito bem empregada porque como força criadora que ela é, ela pode ser canalizada para as grandes construções na vida da sociedade, construindo, por exemplo, no meio artístico, no meio tecnológico, em todos os âmbitos da sociedade e aqueles que guardam ainda a grande necessidade de se, como é que se fala, de se auto como é que se fala, de se autoafirmarem na sociedade através do poder e da aquisição de coisas materiais, eles poderão também canalizar toda essa força para a construção de uma sociedade melhor. Então ele fala sem o conhecimento básico da reencarnação de que somos espíritos imortais e que já tivemos múltiplas vidas, nós não vamos poder ir na causa das doenças, nós não vamos poder equacionar esses problemas de vez da face da Terra. Tudo vai ficar sempre circunscrito no mesmo ponto e sem uma solução definitiva para todos os problemas que nós estamos tendo de comportamento tanto na área sexual como na área de relações humanas. Então ele fala todos eles têm as suas razões, porém a razão maior, a solução só vai ser dada quando nós compreendemos que somos espíritos imortais e que reencarnamos aqui nessa Terra por diversas vezes para trabalharmos o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Quando nos despojarmos disso, todas essas problemáticas de distanias elas vão ser simplesmente solucionadas. Então ele continua. Representam belas e preciosas casas dos princípios científicos, sem contudo o telhado da lógica, sem contudo afirmar que tudo nos círculos carnais constitua sexo, desejo de importância e aspiração superior. No entanto, chegados à compreensão de agora, podemos assegurar que tudo na vida é impulso criador. Todos os seres que conhecemos do verme ao anjo são herdeiros da divindade que nos conferem a existência e todos somos depositários das faculdades criadoras. E aí isso só vai ser solucionado, volto a dizer novamente, quando nós nos autoconhecermos e trabalharmos as sombras que foram criadas e projetadas pelo nosso orgulho e egoísmo. Quando equacionarmos isso, que Jesus foi bem claro, quando nós equacionarmos essas duas grandes chagas da humanidade e passarmos amarmos conforme aquela tríade reforçada por Jesus que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, quando a gente conseguir fazer a transformação do orgulho e egoísmo nesse amor que Jesus pregou e deixou para nós, nós vamos simplesmente todas essas distonias que nós estamos vivendo no planeta Terra, no campo da sexualidade, no campo do comportamento de relação na vida social, todos eles vão ser equacionados e aí a gente vai no sentido e na direção daquilo que Jesus pregou o tempo todo, que é no reino de Deus, que é o nosso objetivo, que é sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Pode falar, Rogério. Eu assisti um pedaço de uma palestra do Divaldo sobre o Vitor Frankl e ele era um psiquiatra de Viena, do lado da Áustria, e ficou preso nos campos de concentração, perdeu a família, esposa, irmãos, enfim. E tem um fato interessante no livro dele, Sentido da Vida, em que dentro do campo de concentração, ele participou de uma sessão que ele conheceu e denominou como sessão espírita. E eles receberam um espírito dentro de um campo de concentração que mandou uma mensagem numa língua que o médium não entendia, mas ele, como era um estudioso, falou, olha, eu sei o que ele falou, vocês não sabem, vocês não se prepararam antes, vocês não concordaram antes, aí o pessoal falou, não, eu sou analfabeto, o médium, e mandou a mensagem, mas o ponto que eu quero colocar do Victor Frankl é que ele coloca nos livros dele que falta alguma coisa na parte de Jung, na parte também de Freud, tanto é que ele foi expulso do grupo de Freud porque queria incluir a espiritualidade e o Freud falou, não, aqui é só a parte da sexualidade, então você se retire do nosso grupo porque a gente não está se entendendo e ele fala assim, né, na frase que está aqui, por isso conclui o terapeuta, não pode negligenciar a espiritualidade do analisado, né, então ele busca essa situação centrada no inconsciente espiritual mais do que nas pulsões físicas, é só isso que eu queria colocar do Victor Frankl, mas a palavra do Divaldo ele aborda também esse tema do Victor Frankl e é muito interessante. É, enquanto a gente for olhar para todos os problemas da área sexual como se o corpo físico é que tivesse desequilíbrio promovendo esse desequilíbrio em nós, se a gente olhar sempre por esse lado a gente nunca vai chegar à causa dos problemas porque não é o corpo físico que nos promovem comportamentos na contramão, não é o corpo físico que vai fazer com que eu me torne uma pessoa totalmente voltada só para a área do sexo em desregramento ou para a área do poder ou da posição social de uma forma desequilibrada. Não é o corpo, não são as secreções, os hormônios que são produzidos que estão me levando a ter um comportamento A, B ou C, mas sim eu que sou o espírito responsável por esse corpo que promovo uma série de desequilíbrios nesse corpo e que fazem que esse corpo realmente libere substâncias que vão me levar, que vão levar esse corpo a ficar totalmente desequilibrado e vão me deixar jungida a todos os prazeres ou a todas as questões da vida material, presas às questões da vida material. Então, as propostas de Freud que tudo envolvia questões do sexo, do sexo, do sexo, e de Jung que falava do inconsciente coletivo, como se a gente fosse um somatório de tudo isso daí, mas que a gente herdasse isso. Enquanto a gente olha só para isso esquecendo que em verdade nós somos espíritos imortais, nós não vamos encontrar soluções, soluções definitivas não. Poderíamos encontrar, equacionar parte desse problema, mas não o problema total. O problema total somos nós, espíritos imortais, que trazemos tendências que precisam ser luarizadas, precisam ser transformadas, precisam ser transmutadas. É isso que a gente precisa entender. Transformar-se interiormente não é algo que nós vamos poder fazer de um dia para o outro. É algo que vai exigir um grande trabalho da nossa parte. Os desequilíbrios que nós trazemos em todos os âmbitos da nossa existência, sejam eles quais forem, entendam, são desequilíbrios que nós teremos que lutar com muita força para poder vencer. Porque se fosse algo de fácil solução, não era nem prova nem era expiação, era algo já conquistado. Precisamos ser provados porque o teste vai nos promover. Precisamos passar por expiações porque estão relacionadas a provas e provas que nós só tiramos zero, zero, zero e não desejamos fazer e não queríamos fazer. Então, entendamos que aquilo que é o nosso calcanhar de Aquiles é o que representa, é o ponto que vai representar maior soma de trabalho e esforço da nossa parte para a gente vencer. Seja em que campo for. Por isso que quando eu falei também do preconceito em relação aos que estão passando por diversos desequilíbrios, seja em que ponto forem da sua vida, em que âmbito, a nossa conduta tem que ser de misericórdia, sabe por quê? Porque nós também temos um telhado de vidro, nós também temos coisas dentro de nós que são muito sombrias e que precisam ser trabalhadas. E não digo, a gente não pode dar aval que está errado em nós nem dar aval que está errado no outro. mas nós temos que compreender tudo isso e trabalhar o que temos de ruim dentro de nós. Esse é um ponto a ser visto e a ser pensado. Uma passagem de Jesus para a gente entender que tem vários significados, mas vamos trabalhar no pé da letra. Quando Jesus fala da mulher adulta, vamos trabalhar isso no pé da letra sem olhar para o espírito dessa passagem. Ela é adulta ela foi julgada em praça pública por um desregramento sexual. Mas para ela ter um desregramento sexual, ela tem que ter uma outra pessoa para poder fazer o desregramento sexual com ela. Não é? Tem que existir o adúltero, não tem que existir o adúltero? Uma mulher para cometer adultério tem que ter o adúltero, por exemplo. Então, por isso que eu disse, se cada um olhar para o mal que tem dentro de si e cuidar do seu próprio mal, a terra vai ter uma nova paisagem. O problema é que, sabe o que representa uma atitude preconceituosa? Uma atitude preconceituosa é uma atitude de julgamento em que a gente quer punir os erros das pessoas, mas não quer ter a coragem de olhar para os seus próprios erros. Porque é muito mais fácil punir as pessoas de que olhar para dentro de si e ver o mal que habita dentro de nós que precisa ser transformado. Então, é muito mais fácil ser preconceituoso do que ter a coragem inenarrável de olhar para dentro de si e falar assim, ele pode estar errando nisso, mas olha quanto erro que eu pratico dentro de mim todo dia, que muitas vezes não tem ninguém fisicamente para ser testemunha, mas que Deus é testemunha dos meus erros todos os dias. Então, é muito fácil a gente julgar o problema das pessoas, só não é fácil equacionar os nossos. Aí a gente quer apartes, a gente quer um monte de atenuantes para resolver os nossos problemas, mas quando é dos outros a gente não quer atenuante nenhum, a gente quer punir as pessoas. E por isso que aquela mulher foi punida em praça pública, porque quando a gente pune os outros é como se a gente estivesse limpando a nossa alma dos nossos pecados, porque a gente projeta no outro toda a sombra que existe dentro de nós, isso é muito fácil. Por isso que Jesus faz a pergunta, aquele que estivesse sem pecado, tire a primeira pedra todo mundo projetava naquelas mulheres os seus erros, os seus recalques sexuais, as suas necessidades infinitas de poder para poder subjugar o humano, porque através do sexo a gente subjuga, através do poder que a gente tem na sociedade a gente também subjuga o outro. É mais ou menos isso Freud e Jung, mais ou menos, digamos assim, eu não sou uma estudiosa profunda deles porque não é minha área. Mas aí eu digo, é muito fácil fazer isso, mas é muito difícil. olhar para dentro de si próprio e trabalhar todas as fragilidades, todos os nossos milíndres, todas as nossas dificuldades. Jesus inverte a situação, ao invés de você olhar para os erros dos outros, olha para os teus. E ainda assim ele teve que abaixar no chão e começar a escrever. E ali ele escrevia os pecados humanos para que aqueles que ainda não conseguiam olhar suficientemente para dentro de si próprios e encontrá-los sozinhos, ele fazia uma lista para que as pessoas pudessem ler e sentirem dentro de si. Então veja, nós somos assim, nós somos assim. Mas se a gente não olhar para dentro de nós mesmos, como a gente pretende ter uma sociedade melhor se a gente não consegue nem corrigir a lama dos nossos próprios comportamentos? Mas a gente quer corrigir o lodo do comportamento do outro, né? Pequeno grupo de homens e mulheres, por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser e depois de obter os títulos que lhe conferem seu trabalho e com os quais dominam na vida, regendo as energias próprias, em pleno regime de responsabilidade individual, passam a fixar-se na região sublime, na superconsciência, não mais encontrando alegria integral no contentamento do corpo físico ou na evidência pessoal. Procuram alcançar os círculos mais altos da vida absorvidos em idealismo superior. Sentem-se no limiar das esferas divinas já desde as entradas nevoentas da carne, a maneira do viajor que após vencer caminhos ásperos nas trevas noturnas estaca desajustado entre as derradeiras sombras da noite e as promessas indefiníveis da aurora. Crescem-lhes os sentimentos sublimados na direção do campo superior. Isso aos que já conseguiram sublimar. Então, eles saem daqui de baixo dos hábitos automáticos em que são jungidos, em que são totalmente escravizados pela energia sexual ou pela sede desenfreada do poder e da evidência pessoal e quando entendem que isso não tem nenhuma importância, que o que importa é vivermos todos nós e nós nos entendermos e nos sentirmos como irmãos porque nós somos irmãos uns dos outros querendo ou não querendo isso. Aquele que estupra, aquele que comete a pedofilia, ele também é meu irmão. Ele também é meu irmão. Ele também é filho do mesmo pai. E eu tenho que me reconciliar com ele enquanto eu estou a caminho. E não digo reconciliar porque sofremos aquilo, mas porque vemos ele projetar aquilo nos outros. Então, a gente tem que amar. O caminho final, o produto final é o amor. Não adianta o quanto a gente vai postergar isso, mas o produto final é o amor e o respeito. Quem ama, respeita os outros. Quem não ama, vive como quer. Então, finalizando, eu trouxe isso aqui, essa passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu gosto demais, que é o capítulo 9, item 8, pelo Espírito Láser. Ele fala, em sua origem, somente instinto, a gente estava no porão das existências. Tinha os instintos. Quanto mais avançado e corrompido, sensações. Vamos para a parte do meio da casa. E quanto instruído, não só instrução, mas depuração, é pegar aquele conhecimento todo e trabalhar os porões da nossa vida, quanto mais instruídos e depurados temos os sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. É quando a gente chega na super consciência. Quando a gente consegue sublimar tudo que está ruim dentro da gente. Tudo. Porque como a gente tem sombras dentro de nós? Como temos? Então, é a gente pensar nisso. Tem uma história que fala que é de um índio com seu neto, que muitos já conhecem, ele está conversando à noite com seu neto e o índio fala assim para o neto. Dentro do homem habita dois lobos, um lobo bom e um lobo mau. Lobo mau representa o orgulho, o individualismo, o egoísmo, a incompreensão, a violência, o preconceito e o lobo bom é aquele que tem o amor, o altruísmo, a fraternidade, a compreensão, a justiça, a misericórdia dentro de si. E aí o neto falou assim, vovô, nesses dois lobos que estão dentro de nós lutando, qual deles vai vencer no final? Ele diz, aquele que você alimentar. Então a gente tem que pensar o que a gente está alimentando dentro de nós e não nos outros que a gente possa alimentar o nosso bom lobo que habita dentro de nós que dentro de nós tem esses dois lobos, todos nós temos esses dois lobos, a gente tem o bem e o mal ainda dentro de nós. O mal para ser trabalhado com o bem que nós trazemos. Se a gente alimentar o bem, a gente trabalha o lobo mau e vai transformar o lobo mau no lobo bom também. E é isso que a gente tem que fazer em relação à sociedade, em relação àqueles que estão com a gente e não espantar com o nosso preconceito, com a nossa violência, mas procurar dar amor. 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 E é isso que a gente precisa fazer. Então era isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem alguma colocação, alguma pergunta, por favor. O Rogério colocou ali dois links no chat. Antes de eu desligar, vou tentar passar o mouse e copiar para a gente, depois, para quem quiser ler. Tá bom? Uma acho que é a palestra do Divaldo e o outro acho que é o livro que ele colocou, como adquiri o livro pela Amazon. Me pareceu, eu não sei, eu vi rapidamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Se eu não conseguir copiar, por favor, Rogério, vou tentar agora passar o mouse e copiar. Se eu não conseguir, antes de desligar, por favor, passa para mim que eu vou jogar no grupo. Tá bom? Tá bom. Eu vou tirar uma foto também da parte que ele participou de uma sessão espírita dentro de um campo de concentração. Obrigada. Eu boto lá para quem quiser se informar a respeito. Eu vou pedir, então, por gentileza, que a Leida faça a nossa prece final e vamos continuar vibrando pelos nossos irmãos no Sul e por todos que nós conhecemos que estão passando por provas e expiações difíceis, porque o que não falta é dor nesse planeta. E a gente, levando um pouco de amor para os outros, a gente também, a gente se ilumina e traz amor para a nossa vida para enfrentar os nossos lobos maus dentro. A gente tem um monte de lobinho aqui dentro que está tentando continuar a ser mal, mas a gente quer que ele fique bem. Deus, nosso querido Pai, Jesus, nosso irmão maior, médico das almas, aos amigos da espiritualidade, que nos auxiliam, nos amparam conosco, estão nessa nossa trajetória evolutiva. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estudo e também, senhores, pelos momentos que antecederam esse nosso encontro, na qual realizamos, assim, os nossos objetivos de hoje de forma harmoniosa, tranquila, para que aqui pudéssemos estar. que possa, Senhor Jesus, querido irmão, conhecedor também das nossas dificuldades, dos nossos anseios, auxiliarmos nas nossas descobertas, nas nossas dores da alma, favorecendo também uma convivência adequada com os nossos familiares, com os nossos afetos, com os nossos desafetos, indo, Senhor, cada vez mais em encontro aos teus ensinamentos para favorecer uma adequação de corações nessa nossa trajetória evolutiva. mas que nesse momento como milhares, senhores, estão unidos em pensamento, aqui estamos pedindo mais uma vez para que possa reconfortar os nossos irmãos sulistas, para que eles possam sentir o efeito da nossa prece, da nossa boa vontade para amenizar as dores da alma. que é pior que a dor física, mas que é o que num momento distante, mas unidos em prece, unidos em coração, com vibração de amor, é o que possamos nós aqui encaminhar a esse estado tão sofrido nesses últimos dias. Que o nosso desejo de organização de cada mente, de organização de cada núcleo familiar, que a ajuda humanitária, seja ela de onde vier, que possa acalmar, Senhor. Não temos condições de abraçar esses irmãos fisicamente, mas que as nossas preces possam alcançá-los, favorecer no coração de cada um a harmonia interna, o aconchego, o acalanto, para que possa aos poucos ir diluindo as dores que a alma e a perda, enfim, Senhor. Que possa ser substituídas também pela alegria do reencontro, bem como também da alegria de tantos corações unidos em corrente do bem para auxiliar a cada um deles. Que continuem auxiliando-los, continuem nos favorecendo que as nossas boas vibrações também possam chegar a eles, bem como também possam estar nas nossas famílias, nos nossos lados. Obrigado, querido irmão, obrigado a todos aqui presentes e que continuem a velar por nossos irmãos hoje, sofredores, mas resgatando o que certamente eles já sabiam. Obrigado pela oportunidade da vida, obrigado por aqui estarmos, queridos colegas, companheiros desse curso e que os nossos corações possam ser envoltos e que o Jesus, querido Mestre, demais amigos da espiritualidade também possa envolver-nos em cada lar. Que assim seja. Que assim seja. que assim seja. Obrigado.